O que foi onde? Na praia, eu vi lá em cima dos dois irmãos, eu comecei a ver ali. Aí fomos acompanhar na praia, mas muito. Eu morava aqui, um pouco mais em cima. Uma esquadra. Eles ficam vendo ali, eu tava ali, minha irmã. E era antes do show, depois do show podia ter bebido, não, eu tava... Menino, na praia, todo mundo parado na praia olhando. Aí, falei, ué. É isso, eu falei, cara. Vai até show? E fui pela Avenida Atlântica e as pessoas estavam olhando. E muitos, não é? Um pouquinho. Disco voodô. É verdade, todo mundo acha que é mentira no livro, é verdade. E era perto de junho, julho, porque eu lembro que tinha balão. Será que é balão, não é, mano? E movimenta da hora. Aí aquele disco assim, parado, e depois fazia... Né? Lindo. E as luzes. Aí tem um outro. E esse, uma hora já se escondia atrás da pedra, eu não via mais. Depois tinha o escritório assim. Tchuc, 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 tchuc. Não paro. Então estamos procurando se aparece algum hoje. Tchuc, tchuc. Tchuc, tchuc. Tchuc, tchuc. Tchuc.